Música No final de semana estamos voltando a ter corrida São as 6 horas da UEC no México Fazia alguns meses que eu não vinha pra cá Música Essa pista não é a mesma da Fórmula E A gente faz a mesma pista da Fórmula 1 Que é um pouco maior A Fórmula E a gente acaba cortando depois da... Antes da curva 1 a gente faz uma pista um pouco mais curta Então pra mim foi a primeira vez Pra quem tem acompanhado eu treinei um pouco no simulador Pra aprender a pista Eu acho que ajudou um pouco porque quando eu saí logo no início do primeiro treino A gente liderou o treino na chuva Eu não consegui andar no seco mas acho que foi um começo bom Música Música Música